Sabe quem é? João Viala! Jurei nunca mais te procurar Nunca mais ter que ficar Pensando em você A todo momento Jurei esquecer nossa canção Endurecer meu coração Arrancar você Do meu pensamento Mas depois de rogar todas as pragas De afogar todas as mágoas Eu quebrei O meu juramento Ao rever Sua foto Tentei disfarçar Jurei de saudade E não pude evitar Quero você de volta Custe tudo o que custar Sem você Sem você Mas depois de rogar todas as pragas De afogar todas as pragas De afogar todas as mágoas Sem você Sem você Você de volta Custe tudo o que custar Com viola Com viola Brasil Excesso Aplausos 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 Aplausos